O ano que nós estamos para organizar nosso evento internacional na MEI, mas no momento que nós estamos acercando o Rio de Janeiro, também nós pensamos agora para tomar contato com nosso partner internacional, com a IFCA, que mencionamos agora como é possível que nós podemos fazer a fecha 4 de MEI para Marte. Então, a fecha de ProKids, a 19ª edição de ProKids, é um ano de 30 de março para 2 de abril, mas o ESACI não é só um evento local para nossa base internacional, conjuntamente com a IFCA, também é um Pan-American World Championship, e também nós temos a possibilidade de ajudar a participar na ESACI. Então, a nossa categoria também está de Open Class, tem o UGS3, e no mais transcurso de semana também, nós temos mais informações e também como registrar, e aqui tem a categoria não, mas agora que não, nós temos Slalom, Foil e também Freestyle.